Música 500 anos atrás apareceu uma encarnação de Krishna chamada Chaitanya Mahaprabhu Diferentemente de Krishna, ele apareceu como se fosse um simples devoto Pois ele queria ensinar a todos como deve ser a devoção a Krishna Uma das histórias de sua infância é a seguinte Um dia o seu Chaitanya usando ornamentos de ouro estava vagando sozinho pela sua casa Dois ladrões entraram na área e avistaram a criança Eles estavam atraídos pelos seus ornamentos brilhantes Eles decidiram então roubá-lo Como havia gente na rua, os ladrões resolveram sequestrar o menino De forma que parecesse uma brincadeira para ele Um dos ladrões perguntou para a criança Filho, onde você esteve o tempo todo? E o outro ladrão disse Venha filho, vamos para a casa E o seu Chaitanya falou Sim, vamos para a casa Um dos ladrões colocou o senhor nos ombros E o outro deu alguns doces para ele Em seguida eles caminharam em direção a casa deles Onde esperavam roubar os enfeites e matar a criança Depois que os ladrões se distanciaram da vizinhança do seu Chaitanya Os membros da família perceberam que ele não estava perto de casa Extremamente ansiosos Eles começaram a procurar e gritar Nimai, Nimai Quando não conseguiram encontrá-lo Ficaram frenéticos Eles sentiram como se sua própria vida estivesse sido roubada Enquanto os ladrões carregavam aquela criança Algo místico aconteceu O senhor alegremente turvou a mente deles Primeiro ele fez andar pelo caminho errado E os levou de volta à casa do seu Chaitanya Então quando eles chegaram na casa Que era da criança Pensaram que estava na própria casa deles Aí os ladrões disseram Tudo bem filho, estamos em casa Aí a criança respondeu Sim, estamos Você pode me colocar no chão Enquanto o ladrão colocava o senhor no chão O senhor viu os membros da família à distância Procurando ele desesperadamente E clamando o seu nome Ele correu em direção aos seus pais Que o pegou e o abraçou Ao vê-lo Todos os membros da família Se sentiram imensamente Aliviados e felizes Então pela vontade do senhor Chaitanya Os ladrões de repente perceberam Que não estavam na casa deles Na verdade eles estavam exatamente Onde haviam começado Como eles se perguntaram Eles estavam completamente iludidos Vendo os membros da família do menino Chegando e tremendo por prisão Eles fugiram daquela área O mais rápido que puderam Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal Considerem se inscrever Curta o vídeo E compartilhe se você gostar do conteúdo E se você já faz parte de nossa família E quer ajudar na nossa produção de vídeos Seja membro Isso contribuirá Para que aumentemos nossas pesquisas E qualidade dos vídeos